Sr. René, boa tarde, presidente. Quero ser repetitivo ao professor Lemos na questão dos servidores públicos. Eu acho que o senhor, um ano aí, o senhor já conhece bem a realidade do Paraná, muito bem. Então o senhor mostrou claramente que o senhor está bem à par da economia do Estado do Paraná. Mas é uma pergunta que eu faço para o senhor. A sua secretaria está vendo, tem um estudo, ou a possibilidade desse ano do reajuste salarial na questão da perca inflacionária do ano passado, ou vamos ficar apenas com esses 2% que foi pago em janeiro, mas que isso é de anos anteriores. Então está chegando novamente a questão da data base dos servidores públicos, e eu não consegui entender se está tendo um estudo para ser pago essa data base, ou vamos ter mais um impasse, ou vamos parcelar, desculpa a brincadeira, mas tipo no cartão Bahia novamente, a perder de vista. Isso. Eu queria que o senhor pudesse nos esclarecer. Deputado, eu queria, antes de mais nada, queria até agradecer e cumprimentá-lo. Você é uma pessoa muito presente, muito atuante, é o rei dos requerimentos. Então, o senhor fiscaliza mesmo. Deputado, é o seguinte, eu mandei fazer um estudo, pedi para fazer um estudo no Ipardes, para saber qual seria o impacto se eu atrasasse um mês a folha de salários dos servidores do Paraná. Porque, antes de mais nada, nós temos que saber, eu sou economista de formação, e eu tenho muito, não tenho gosto por indexação, sabe? Indexação é uma coisa que você tem na sociedade, alguém que tem o direito a comprar uma pólice de seguro para perdas inflacionárias sem pagar por isso. Então, eu não gosto muito, acho que nada na economia devia ser indexado. Tudo na economia deveria, seja tarifa pública, nada, imposto, nada deveria, porque todos têm que pagar o custo de ter inflação. É o imposto que cai sobre todos. Agora, de forma mais, como a alíquota é regressiva, ela incide sobre as pessoas mais pobres, principalmente aqueles setores que não têm a devida proteção do Estado. Qual é a minha preocupação? Eu quero pagar os servidores, pagar a folha salarial em dia, pagar o décimo terceiro. Se eu atrasar um mês, imagina que eu cometa uma besteira de cair em uma generosidade. Vamos fazer, acompanhar incrementos de salário nominal, para acompanhar determinadas trajetórias de salário real. Se eu atrasar uma folha de salário, o PIB do Paraná cai 0,5%. Olha o impacto que isso tem. Então, eu tenho uma reflexão sobre isso. Olha, como nós estamos no limite, e como nós temos um impacto muito destrutivo, deputado, eu convidaria o senhor para ir comigo no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, para o senhor ver o que é a desgraça de um Estado quebrado. O Estado do Rio de Janeiro passou quatro, cinco meses para pagar servidores, acabou a economia do Estado. O narcotráfico tomou conta, deputado, porque, quando não tem ordem, o tráfico toma conta. O Rio Grande do Sul acabou, foi destruído. Então, é o seguinte, eu tenho uma preocupação muito grande, nós temos que pagar os nossos servidores, a nossa polícia, a nossa segurança, um dia, mesmo que não haja esse componente. Porque, é o seguinte, olha para a economia brasileira, o setor privado, ele teve reposição? Não, não teve. Como é que ele repôs? Demitindo. Então, é uma preocupação muito grande. O meu compromisso é o seguinte, é não quebrar o Estado do Paraná. Eu não vou permitir, em forma alguma, que 2014, 2015 ocorra. não serei eu o algógeno do Estado do Paraná. Então, eu quero fazer aqui, assim, um apelo, estou a me colocar à disposição, para discutir isso em números. É o seguinte, é possível generosidade, nesse momento, se a economia brasileira não entrar em crescimento sustentável, e pode não ocorrer, porque a geração de emprego, a atividade industrial no último trimestre, caiu 0,7, nós podemos ter um risco muito forte de perda de arrecadação. Então, é uma conversa, o que é que é mais importante? É garantir a estabilidade do Estado, ou que eu possa, de alguma forma, ser complacente com alguma aventura. se atrasar um mês, cai 0,5% o PIB. Ou seja, entra em uma trajetória explosiva. E, se o senhor for no Rio de Janeiro, o senhor vai, ou acompanha no Rio de Janeiro, que o destrago que fez para a economia. Deixou de pagar servidor, entrou em crise o comércio, atividade econômica, começou a ocorrer roubo de carga, um bilhão de reais de roubo de carga, a distribuição do comércio, do varejo foi toda destruída, o narcotráfico tomou conta da atividade econômica paralela, a milícia chegou e fizeram um grande pacto. Então, enfim, isto é muito arriscado, deputado. É muito arriscado. Eu acho que nós temos que ter um pacto pela governabilidade. E aí, encontrar formas de convivência, sadia, saudável, quais são os nossos limites. Eu jamais, jamais tomaria a iniciativa de ser irresponsável. Eu tenho 60, vou fazer 61 anos de vida. Já fui tudo o que eu quis na vida. Já fui tudo. Não tem mais nada que eu possa ser. Então, não vou ser um aventureiro. Não vou enganar, fazer proselitismo, dizer, pode, pode fazer. É uma conversadinha. Coloco à disposição de V. Exª para conversar sobre os números, para que os senhores verem. Os senhores tomam a decisão política. Se é factível ou não. Se tal trajetória pode ou não transformar esse Estado em um Estado cuja gestão pode pôr em crise a própria integridade do Estado. Em Estados que correram para essa vertente, o Estado sumiu. Por favor. Sr. secretário, só uma questão que o senhor fala na situação de generosidade. Mas não é generosidade. É um direito. E generosidade seria se o senhor desse um aumento para o servidor. Mas não é aumento. O senhor sabe disso. A gente entende o papel do senhor no Estado de estar mantendo as contas em dias. Então, pelo que eu entendi, não há mínima possibilidade de um aumento, um reajuste. Deputado, o governador do Estado e a sua base legislativa é soberana. Sou uma pessoa que emite opinião, emite posicionamento. E sou conservador, por natureza. Não vou, a 60 anos de idade, colocar nenhum tipo de aventura, nem me envolver em nenhum tipo de postura que é incompatível com o meu currículo. Ok. Sr. presidente, obrigado. Noºco do Estado Noºco No~~ No rosto NoJust Noogi No 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 No